Deus fez você pra mim Tudo sofre, tudo suporta, tudo crê Pois o amor está dentro de você, você E assim nós iremos viver Aroma suave, brilho do sol Firmados na roça do Filho de Deus Amigos perfeitos Rodão de três dobras Eu, você e Jesus Deus fez você pra mim Tudo sofre, tudo suporta, tudo crê Pois o amor está dentro de você, você E assim nós iremos viver Aroma suave, brilho do sol Firmados na roça do Filho de Deus Amigos perfeitos Rodão de três dobras Eu, você e Jesus Aroma suave, brilho do sol Aroma suave, brilho do sol Firmados na roça do Filho de Deus Amigos perfeitos Amigos perfeitos Amigos perfeitos Amigos perfeitos Amigos perfeitos